Desafio de Basquete Chua 2.0 Tudo bem? Estamos aqui com esse monstro, tudo certo com você Tudo bem? 2%, mais conhecido como 2% TV Mas eu tenho uma pergunta pra você O que você torce pro Clippers? Cara, o que eu tinha lá no fazer da vida Tava triste Aí eu encontrei uma coisa mais triste Aí você começou a torcer pro Clippers Mas a história é real mesmo, real Zô É que quando eu comecei a jogar basquete Eu era careca Aí tinha uns caras que falavam Ô, você parece o Chris Paul Isso lá em 2008, 2009 Aí eu falei, não, nada a ver Aí um dia eu peguei, caramba Deixa eu ver esse cara Aí eu fui prestar atenção Teve um dia que eu liguei na TV Tava sendo Miami e Hornets Miami da época do LeBron, Wade E o Hornets dando um pau no Miami O Chris Paul jogando pra caramba Falei, caramba, parece com esse cara, né? É esse cara que eu parei Aí eu virei fã do cara E aí ele foi pro Clippers E aí lá construiu uma história de amor É, eu me identifiquei com o Clippers Que parecia bastante com o Street Ball, né? Trotou, remonte aéreo Da hora Mas não é tão da hora Eu relembrar que a gente já fez esse desafio uma vez Tá aqui, ó Clica aqui E eu não queria lembrar Porque eu perdi de 4x1 Primeiro round eu ganhei E aí depois eu tive uma lavada de você Foi tipo Los Angeles Lakers e Seven Sixers em 2001 Exatamente Exatamente Todo mundo achou que o Philadelphia ia conseguir levar alguma coisa Mas levou Levou uma derrota pra casa Exatamente Levou várias, inclusive Mas o primeiro jogo foi histórico O primeiro jogo foi animal Isso é verdade Se você não sabe do que a gente tá falando Entra aí no YouTube E digita aí Final Philadelphia Contra Lakers Jogo 1 Assiste Só assiste Assiste Se tiver o jogo inteiro Porque eu acho que ele tem o jogo inteiro Acho que tem Assiste que vale muito a pena Desafir de habilidade padrãozinho A gente vai passar aqui, ó Pelos cones Acertar no final lá no bambolê O passe Bandeja nesse lado Olhe de 3 pontos lá Melhor de 5 Perfeito Fechado, então Dessa vez eu prometo que vai ser diferente Dessa vez eu prometo que meu nome não vai ser de Wadel Meu nome pode ser Cleveland Cavaliers Contra Golden State Nossa, aí sim Aí sim, ó Vou embora I won in a foe, in affection Calma. Calma. A bola bateu lá dentro do ar e saiu. Você falou que ia ser igual. Clive na cama eu não quero. Eu não quero não. Vai ser igual, não. Eu não quero. Tem que ser, pô. Falou, tá falado. Round 2. Vamos lá, vai ser diferente. Música Música Eu quero conversar com você. O que é isso? O que é isso que você está fazendo? Agora eu quero ver. Ai, ela caiu lá. Você merece. Agora ela não vai mais te obedecer. Você viu? Eu vi, eu vi. Coloquei de novo. Música Música 2 a 0 e cada vez mais eu tenho a certeza que essa bola não quer cair. Calma. Ele viu um cavalinho. Eu preciso acertar agora, porque é melhor disso. Não, sim, mas pode ser uma virada histórica. Vai ser uma virada histórica. Ouviu, Carolina? Então é isso. Bora. Música 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 Curry, desculpa, eu esqueço que aqui é Stephen Curry, é verdade. Deixa aqui Stephen Curry, dê o Curry, Seth Curry, deixa aí, vai deixar a família inteira. Valeu, mano. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Eu não mereço tudo isso, pô. Eu que não mereço, pô. Muito obrigado, pô. Eu não mereço a sua presença. 2%. Muito obrigado, 2%. Muito obrigado. Obrigado, 2. Então, 2. Obrigado, 2. Obrigado, cara. Cara, isso aqui, essa surra eu não mereço. Obrigado. Não, não. Essa surra eu não mereço. Eu também não mereço, não. 3x0 eu não mereço. Obrigado, obrigado. Obrigado você, chozeiro. Obrigado, a gente não merece... A sua visualização eu também não mereço. Não, a gente não merece a visualização. A gente não merece o seu like. Vai, acerta aí, vai pra acabar. Essa sexta aqui eu tô de número 1. Eu vou acertar o... Você não merecia. Você não merecia. Olha lá, a mãe. Olha a mãe, olha a mãe. Não vai ter bagunça na sala. Não vai ter bagunça na sala, mãe. Não vai ter bagunça na sala, mãe. Não vai ter bagunça na sala, mãe. É, a mãe, mãe... Não é assim... Não é mãe? Não é mãe? Ai tô falando de bom... Não é mãe? Mãe? É isso aí. Mãe? Arruma aí, mãe. Aí, olha os seus cornes aí, mãe. A mãe já tá arrumando a sala, já. A cara não gosta de ver bagunça.